Boa noite, senhor presidente, a mesa, os vereadores, vereadoras, servidores, boa noite, a todo o público presente aqui, boa noite. Estamos aqui hoje, como já antes já proposto aqui, nós vamos falar sobre um projeto de lei de iniciativa popular. Mas antes eu só queria dizer uma coisa, vamos deixar o nosso repúdio pelas férias que foram canceladas hoje, seis dias antes das pessoas entrarem de férias. Um prejuízo grande para os servidores que iam sair de férias. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Estamos pedindo apoio dessa casa, mais uma vez estamos aqui para pedir apoio dessa casa, para essa lei de iniciativa popular. Como tomamos essa iniciativa? Porque essa lei, esse projeto, esse PL, ele vem alterar o artigo 123 da lei 112, de 20 de dezembro de 2011, que está na nossa lei, e a intenção é porque esse espaço, ele foi, pelo decreto 162, ele foi atrelado à assiduidade, trata do vale alimentação do servidor. Então, esse projeto de iniciativa popular, vou pedir apoio dos vereadores, enfim, de toda a população, nós estamos correndo uma lista para colher a assinatura, para que venha desatrelar o nosso vale alimentação da assiduidade. Então, essa é a nossa iniciativa que vamos tomar e precisamos muito do apoio dessa casa. Porque entendemos que esse decreto, o decreto da maldade 2, o 162, ele traz prejuízo grave para os nossos servidores. Eu não sei se os vereadores têm acompanhado, a coisa está difícil, tem servidor trabalhando doente, servidor trabalhando com atestado no bolso, porque não quer entregar. Então, está muito difícil a situação. Entendendo bem, podemos alegar, mas Vinhedo não é uma ilha, também tem problemas, tem crise também. Mas nós podemos procurar nas cidades da região todas. Nenhum prefeito tomou atitude do que o nosso prefeito tomou, de mexer na alimentação do servidor, que é algo que realmente faz diferença. Ah, mas é R$ 550,00, é R$ 550,00, não faz diferença para quem ganha muito dinheiro, para quem ganha mil e poucos reais, quando se quebra R$ 500,00, a pessoa fica no estado de fome. Então, é importante, estamos aqui pedindo apoio dessa casa, nós vamos sair para a rua, vamos pedir apoio da população, porque é inaceitável um decreto como esse, um decreto que vem realmente ferir o trabalhador de uma forma que é bem cruel mesmo. É bem cruel essa forma. E a gente entende que esse decreto é imoral, porque ele fere a moral do trabalhador e ele traz um assédio muito grande para as pessoas. As pessoas estão vivendo um momento de assédio na base, porque não posso perder por isso, por aquilo, então, se ele fica doente, o momento que ele mais precisa da comida, ele perde a comida. Então, falta comida dentro de casa, o cara é assediado duas vezes, porque, por exemplo, ele fica sem comer, ele tem que comprar remédio, que ele não tem na rede pública mais remédio para dar, a maioria falta, ele tem que comprar, e com mil e poucos reais que nós ganha o nosso piso salarial, é difícil para sobreviver em uma cidade como o Vinhedo. Então, é importante, por isso que nós estamos aqui realmente pedindo esse apoio de vocês. E ele é desumano, é desumano porque tira a comida da mesa do trabalhador. Então, nós precisamos, contamos com o apoio dessa casa e de toda a população, vamos buscar onde der, porque, para que nós possamos verdadeiramente tomar uma posição, eu não sei de que forma, mas nós precisamos buscar uma saída, para que o trabalhador não sofra tanto. Já está, nós vivemos um momento de um desmonte da máquina pública, o servidor já é assediado, sofre porque as condições de trabalho nessa cidade é difícil. Estive visitando um lugar de trabalho hoje que é desumano, está tudo mofo, está tudo arrebentado, em vários lugares, somos chamados constantemente para ir nos lugares. O desmonte está difícil, porque não tem mais aonde correr. Às vezes, antes tentava falar com o secretário, até que recebia a gente, hoje já não está recebendo mais o sindicato, porque pensa que a gente vai fazer denúncia, mas a gente quer apenas dialogar para ver se melhoram as condições de trabalho, mas está difícil. Todo mundo entende, sabe que o desmonte está muito forte no meio público e Vinhedo não está ilhado, está uma situação difícil aqui e, por isso, nós estamos pedindo apoio de vocês para essa lei de iniciativa popular. E, assim, agradeço a oportunidade de poder estar falando aí e contamos com o apoio de todos. Nós vamos estar correndo atrás de todos aí. A gente vai estar passando uma lista, quem puder pegar uma lista, a gente colher aproximadamente 4 mil assinaturas, então a gente quer, dentro dos 15 dias, colher essas assinaturas aí. Tá bom? Obrigado por tudo.